Estamos de volta, são 11 horas e 25 minutos, 994217147 é o número do nosso WhatsApp. Ligue, denuncie, porque chegou a hora da nossa comunidade. E a denúncia da comunidade de hoje vem lá da rua São Judas Tadeu, moradores reivindicam a infraestrutura do local. Tá péssimo, muitas das vezes são eles mesmo que fazem as manutenções, que jogam um cascalho, tentam resolver um cano, tentam resolver ali um bueiro que tá entupido. E quem vai contar direitinho essa história pra gente aí, que foi lá na comunidade por ferir, a denúncia da comunidade foi o Bruno Fosseca. Vamos ver, daqui a pouco a gente conversa. Bruno? Tereza, cadê o picolé? Tereza? Ih, a Tereza não quer vir não, viu? Eu tenho uma coisa aqui pra contar pra vocês. Peraí, Daniel, vem cá, vem cá você. A Tereza não quis dar o picolé. Sabe por quê? Porque ela já tá chateada de tanta espera. Há sete anos, olha como é que tá a rua dela. Há sete anos, a rua São Judas Tadeu, aqui do Colônia Santo Antônio, está assim, desse jeito. Toda cheia de buraco. Nós, né, fomos chamados até aqui, até porque a nossa equipe de reportagem, ela mostra o problema. Vem subindo aqui comigo, Daniel, porque é uma ladeira, até pra subir e pra descer é difícil aqui, né? Nós vamos conversar agora com os moradores que se reuniram, que estão aqui, né, pra falar realmente do problema. Eu vou aqui com uma das primeiras moradoras que, quando eu cheguei aqui, se prontificou a falar, que é a dona Isabel. Não é isso? Tudo bem, dona Isabel? A senhora mora aqui há quanto tempo, mais ou menos? Há vinte e cinco anos. Há vinte e cinco anos e há sete anos a rua tá assim, né? Ela até tem uma estrutura, né, mas parte dela existem aí buracos, né? E vocês mesmos, né, se unem e tapam de vez em quando o buraco. Verdade, a gente se une, um vizinho entra em acordo com o outro, a gente compra cimento, compra seixo, areia, e a gente mesmo que faz os tapa-buraco, né? Mas infelizmente, olha como é que tá a nossa rua, tá uma vergonha, né? O nosso bueiro ali também tá precisando, né, de ser de uma tampa digna, né, dos nossos moradores aqui. Então, assim, a gente queria que os nossos governos, os nossos deputados vissem isso pra gente, né, porque, poxa, é complicado uma situação dessa, né? A gente paga todos os nossos direitos, inclusive água e luz. Antes de vencer o MEI, chega a conta de água, chega a conta de luz. E aí? Como é que fica a nossa situação, né? A situação é essa. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa da comunidade. Olha só, ela falou do bueiro aqui, ó. Eles mesmos moradores pegaram e colocaram essa tampa improvisada, né? Quando chove, segundo eles, aqui em top, minha gente, ó, isso aqui, ó, se não tiver isso aqui, é arriscado até uma criança cair. Olha só a pouca vergonha que é o bueiro que dá acesso aqui à Rua da Paz, né? Isso é Rua da Paz? É, né? Rua Sorriso, quer dizer, Rua do Sorriso. Olha, a gente vai conversar com a Núbia, que ela é moradora aqui da Rua do Sorriso. A gente tava falando do bueiro aqui, Núbia. É complicado, né? Com certeza. É muito complicado porque é sem condições essa rua. E também esses bueiros aqui, as vizinhas que se juntam pra limpar, fazer toda a limpeza. O que você tem a dizer? Que os nossos governantes têm que olhar mais pela gente. Olha aí, a Núbia dando a sua contribuição aqui. Muito obrigado, viu? Falando um pouco, né, sobre o que acontece também aqui na Rua São Judas Tadeu, do Colônia Santo Antônio. Eu vou esperar, eu vou ficar aqui sentado, nas pedras que vocês trouxeram, esperando um pouquinho, né? Eu poderia ficar horas e horas aqui esperando você, Paulo Roberto, do Distrito de Obras aqui, né, da Colônia Santo Antônio. Só não vou esperar porque tá quente pra caramba e o sol, ele queima, né? Então a gente espera providências aqui pra Colônia Santo Antônio da Rua São Judas Tadeu. Bruno, você ecapar o programa agora. O Bruno, quanto tempo o Bruno ficou sentado ali? Dez segundos! E o Bruno não aguentou por causa do calor, por causa dos inconvenientes, por causa de tudo isso. Imagina esperar sete anos! Sete anos! É o tempo que eles estão esperando. Sete anos pra ter uma resposta, pra ter um serviço feito ali na Rua São Judas Tadeu. Olha só, gente, não tem condições. Olha aqui, ó. Olha aí. E a Rua do Sorriso, que de sorriso não tem nada, né? Rua Smile, não. Rua da Tristeza, Rua da Tristeza. Que os moradores, inclusive, têm que improvisar a tampa do bueiro. Pra que as famílias não percam seus filhos, seus netos, nesses bueiros. Situações essas que nós já trouxemos, inclusive, aqui no programa da comunidade. Destacando pra você que tá aí do outro lado, crianças que morreram sugadas por bueiros. Porque tava destampado, porque choveu forte, ela tava brincando na rua, porque criança brinca na rua. E aí acabou sendo levada por bueiro e foi encontrada depois, dias depois, lá no Igarapé do Mindu. Absurdo, né? A gente vê a família morrendo por causa de infraestrutura. Pessoas da família morrendo por causa de infraestrutura. Não dá pra ver uma coisa dessa. E eu tava falando ainda há pouco, no início do programa, sobre arrecadação. Sobre dinheiro dos nossos impostos e dos nossos tributos, que é a arrecadação lá da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Governo. Tava falando, ainda há pouco, que dia hoje, dia 20, dia 15, prazo final pro pagamento do IPTU, cuja arrecadação cabe ao município, cabe a Manaus. Esse imposto que é arrecadado vai pra essa obra? Não necessariamente. O imposto, ele não tem essa determinação de que tem que ir pra determinado serviço. Tem lá as divisões previstas na Constituição, a que cabe o quê? A determinação do tributo. Se vai pra saúde, se vai pra isso, se vai pra aquilo. Agora, o que a gente não pode é ver o poder público dormindo diante do sofrimento da população. Porque eu quero ver qual é o dono, qual é o representante do poder público, seja do poder legislativo, seja do executivo, que deixa a frente da casa assim, no cascalho. Que deixa o azulejo da casa solto, que deixa a privada entupida lá dentro. Não, rapidinho resolve. São 11 horas e 32 minutos, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a equipe nos informou que vai fazer uma restauração das vias avariadas. E que já sabe dos problemas enfrentados pelos moradores da Rua São Judas e também da Rua Sorriso, que a gente já comunicou, que também tá com problema lá. E a previsão é que até o fim deste mês, os serviços sejam concluídos. Final deste mês, nós estamos no dia 20, faltam 10 dias, faltam 11 dias, são 31 dias, né, esse mês de março. Vamos ver, vamos ver se vai ser concluído mesmo. 11 horas e 32 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene ricardinho que a gente muda de assunto e traz destaque de polícia. A polícia civil deflagrou mais uma fase da Operação Jejuardes no interior do estado. Falei disso no início do programa também. Dessa vez o município escolhido foi Careiro da Várzea. Houve a prisão em flagrante e também houve veículos recuperados, né, prisão de pessoas e apreensões de veículos roubados lá em Careiro. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Valdir Adriano na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcia. A Operação Jejuardes dessa vez aconteceu no município de Careiro da Várzea, município distante 25 quilômetros de Manaus. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encontrado com um revólver com quatro munições. Além dele, outros dois jovens foram detidos com duas motocicletas com restrição por roubo. E outros três veículos, outras três motocicletas foram apreendidas no município com a placa adulterada. O caso foi apresentado na 35ª Delegacia Interativa de Polícia em Careiro da Várzea, lá no interior do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Pega essa imagem de novo ali da equipe lá da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, né, que está sob o comando do doutor Alemã agora. Enquanto o doutor Péricles ainda está em licença por causa do tiro que ele acabou levando. Ele ainda assumiu uma outra função, porque ainda está sob tratamento médico, ainda vai ser submetido a algumas cirurgias. E a gente vê a equipe do doutor Alemã, coloca aqui pra mim de novo aquela foto, sorrindo, né, o doutor Alemã, que é sempre tão comedido nas entrevistas e tudo, tá ali, ó, com sorriso, por quê? Sensação de dever cumprido, né? O que seria, né, da nossa segurança se não fosse essas pessoas? O que seria da nossa segurança se não fosse a polícia civil, a polícia civil trabalhando com toda a missão, com todo o afim, com todo o carinho que tem no coração? Então tá aí, ó, a gente vendo aí, ó, toda a equipe de investigadores, né, da polícia fazendo esse trabalho em desdobramento. Tem outro delegado também ali, que eu não tô conseguindo focar muito bem, porque tá meio embaçada ali a foto, que a foto foi tirada assim meio de longe, né, e a gente tá vendo ali toda a equipe trabalhando nesse desdobramento da Operação Jejuardes. E não acabou ainda não, ainda tem muito mais trabalho pra ser realizado, pra ser feito, tanto aqui na capital quanto no interior. 11h35, por falar em interior, vamos a Parintins, uma mãe denuncia bullying da filha em uma escola municipal de ensino lá na ilha. E ainda, moradores do conjunto João Novo estão amedrontados com a onda de assaltos lá no local. É Tadeu de Souza, claro, que traz as informações pra gente, direto dos estúdios do Agora Parintins, que começa logo em seguida o programa da comunidade. Fiquem ligados, vamos pro estúdio do Agora Parintins, Tadeu. Olá, amigos, no programa da comunidade, nosso primeiro assunto é um caso que está acontecendo numa escola da rede municipal de ensino. Uma mãe procurou ontem ou agora aqui em Parintins pra denunciar que a sua filha é vítima de bullying nessa escola. Na tela do Agora. Esta senhora procurou o programa da comunidade para denunciar que sua filha menor de idade vem sofrendo bullying numa escola da rede municipal de ensino. Ela vinha sofrendo bullying lá na escola um ano atrás. Esse ano eu só vim saber porque uma mãe de uma colega dela viu as garotas querendo bater nela. São umas cinco, quatro garotas. Toda manhã, todo dia que ela passa na rua, ela vai deixar o menino na escola sendo ameaçada, sendo que ela vai bater nela e no irmão dela, que vai deixar na escola. Fui procurar a direção da escola, o diretor conversou com elas e achou que ia acabar a confusão. A providência que o diretor teve foi conversar, não tomou nem, além disso não fez nada. Não, ele deveria ter comunicado e porque ela continuava fazendo a mesma coisa, eu não sabia o motivo porque não queria ir pra escola, entendeu? Agora pela manhã eu estive na escola, conversei, o gestor está de férias, conversei com a coordenadora que está respondendo pela escola. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que a escola tomou as providências necessárias, as providências que sempre são tomadas quando acontecem esses casos em escolas da rede pública de ensino. Ela disse que já houve inclusive uma reunião com todos e a parte da escola já foi feita. O outro destaque é da comunidade. Coloque na tela, diretor, coloque na tela. Olha aí, isso aqui é uma área que dá acesso ao Conjunto João Novo. Seria aí o local pra se construir a praça de alimentação do conjunto, do primeiro bloco do conjunto. O que que está acontecendo? Só neste final de semana foram quatro assaltos. Só nesta área. As pessoas têm que reduzir a velocidade dos veículos por causa da buraqueira. É um acesso que fica em frente à cidade garantido. Você entra por aí já tem acesso ao Conjunto João Novo, já tem acesso ao bairro Itaúna 1. E aí as pessoas quando reduzem a velocidade de dia são assaltadas. Os assaltantes correm e se escondem neste matagal. Na tela do agora. Os moradores do Conjunto João Novo estão apelando ao setor de limpeza pública do município para derrubar essa floresta que fica aqui numa área de acesso ao Conjunto. Neste final de semana, neste trecho, ocorreram quatro assaltos. As pessoas são obrigadas a reduzir a velocidade de suas motos por conta da buraqueira e os acusados saem da mata e assaltam as pessoas. Depois fogem pelo mesmo local. Não é de hoje que os moradores pedem providências em relação a este problema. O secretário de obras da Prefeitura de Parintins, Matheus Asiak, que está em Manaus, disse que já há uma providência, já determinou, já tinha sido notificado pelos moradores do Conjunto, pela Associação de Moradores, a respeito dessa dificuldade, e que ele já determinou a derrubada dessa floresta aí para deixar de esconder pessoas que assaltam, que criam problema para os moradores. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Olha, com relação ao primeiro caso sobre a situação do bullying lá, que a mãe está reclamando, A escola está ali para educar, obviamente, está ali para ensinar, para ensinar matérias como Geografia, Física, Matemática, Português, História do Brasil e tudo. Tem também a sua responsabilidade na formação do caráter das crianças, mas principalmente cabe ao pai e à mãe, cabe à família educar os filhos para que respeite o próximo. Cabe à família dizer e demonstrar por meio de exemplo, respeitando o frentista, respeitando a diarista da casa, a empregada da casa, respeitando o funcionário que está sob o seu comando. Cabe à família mostrar para aquela criança que a gente precisa tratar todos com respeito, sem ofensas, sem ironia, sem denegrir a imagem de ninguém. Cabe à família essa responsabilidade. Óbvio que a escola, por sua vez, devido a essa repercussão toda do bullying, que maltrata e às vezes faz com que crianças e jovens cometam suicídio. Olha a gravidade disso. Olha só a gravidade disso. Eu não estou falando de chamar de feio, eu estou falando daquelas crianças que reiteradamente perturbam a vida de outras crianças, até que aquelas crianças se oprimam psicologicamente e se tornem adultos problemáticos. Então é importante que os pais vejam naquele filho que está cometendo bullying uma responsabilidade. Puxe aquele filho para si e diga, meu filho, não é assim que a gente trata o coleguinha. Para que aquela criança que hoje comete bullying com o colega seja um adulto respeitoso no futuro. Senão ele vai ser um adulto que vai brigar com os outros na rua, que vai cometer crimes, que vai desrespeitar as pessoas, os idosos, as crianças grávidas. E é esse o tipo de adulto que um pai cria, que um pai constrói? Não. Que pai e mãe constroem? Claro que não. É importante que nós sejamos adultos com moralidade, com caráter, com respeito ao próximo. E isso se aprende de criança, em casa. 11h41, o PAC do iShop em São José comemora 20 anos. É o mais antigo e tem beneficiado muito a população com os atendimentos aos cidadãos. Então, quem foi lá conferir vai trazer os detalhes para a gente como é que é essa comemoração desse aniversário. Foi o Bruno Posse, que é ele que traz os detalhes na tela para a gente. Bruno? É isso mesmo, minha gente. Olha só, o serviço de pronto atendimento ao cidadão completa 20 anos nesse 20 de março. E nós estamos aqui no primeiro PAC inaugurado há 20 anos atrás, que é o PAC São José, aqui no iShop em São José. Olha só, a gente está vendo aqui muita gente. Você sabia que por aqui, diariamente, são atendidos pelo menos 1.500 pessoas todo dia? Tudo isso para tirar o CPF, identidade, certidão. Esses serviços que o PAC oferece gratuitamente. E agora a gente vai conversar aqui com a secretária da Sejus, que é Mirs Salles. Mirs, tudo bem? Fala para a gente, Mirs, hoje é um dia memorável para quem vem receber esses serviços e para quem presta também, né? É um dia memorável e diferente, porque olha só, o PAC foi criado há 20 anos pelo governador Amazonino Mendes. E hoje ele está de volta ao governo. Então ele foi o criador dos PACs, por isso ele vem pessoalmente participar conosco dessa comemoração. Agora, para você ter uma ideia da importância do PAC São José, por aqui já passaram mais de 25 milhões de pessoas nesses 20 anos. As pessoas que vêm tirar a RG, CPF, que vêm participar das nossas ações de cidadania que nós fazemos ao sábado também. Hoje mesmo nós vamos ter ação de cidadania aqui com vacinação, corte de cabelo, maquiagem, até às 17 horas, além dos nossos atendimentos cotidianos aqui de emissão de documentos. Olha só que bacana, então para você que está em casa, que mora nas proximidades do São José aqui, né, Mirs? Vai ser só aqui esse atendimento? É só no São José mesmo? É, só hoje é aniversário de 20 anos do PAC São José. Então esse atendimento especial vai ser hoje em comemoração ao PAC. E como detalhe, nós vamos ter também um lançamento de um selo comemorativo dos 20 anos. O Correio nos brindou com um selo comemorativo dos 20 anos. O presidente dos Correios está vindo participar conosco dessa festa junto com o governador e junto eles vão lançar esse selo. É motivo realmente de muita festa. O PAC São José, ele está a cada dia mais buscando aumentar o seu leque de atendimento para atender melhor a população. Então, muito obrigado pelas suas informações. Essa foi a Mirs Salles, secretária da Sejus, que você também quiser vir aqui, conferir de perto essa grande festa. É só chegar aqui no iShop São José e vir aqui no PAC. E para você que também ainda não tirou sua documentação, tem seu filho aí que precisa tirar a identidade, vem para cá também, viu? Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha, como esse pronto atendimento do cidadão foi um tiro certo. Por que eu digo isso? Porque a gente vê que a população do Amazonas, por ter crescido muito, 2 milhões de habitantes, não tinha condições de buscar os atendimentos dos órgãos centrais. Então, a descentralização desse serviço nos PACs era inevitável. Para quê? Para poder fluir esse atendimento e tirar aquele monte de gente que ficava no DETRAN para poder emitir documentação de veículo, nos órgãos de emissão de carteira de identidade, de CPF. Então, e pagamento de conta também, órgãos como Manaus Ambiental, né? Que a gente sabe que tinha ali também, paga energia, tem reclamação de energia, problema de energia, contestação de conta, tudo isso nos PACs, carteira de trabalho. Então, são convênios que os órgãos fizeram para que juntos pudessem atender a população nessas centrais. E foi assim, foi certeiro, porque era inevitável, não tinha condições de uma cidade com a população que nós temos hoje continuar fazendo atendimento em órgãos centralizados. Tinha que descentralizar esse serviço e a gente está vendo aí que foi muito positivo. E agora o PAC vem envolvido, tem defensoria pública também, é importante se dizer aí, quem está buscando informação de pensão alimentícia, de separação, correios para a SEDEX e tudo. Então, é extremamente importante que a gente dê valor para esse serviço, porque esse serviço, ele é um serviço que atende a população, que flui o atendimento, né? A gente sempre vê PACs aí em áreas que são muito populosas, como Zona Norte, Zona Leste, essa que a gente está trazendo aí, que é na São José, que é na Zona Leste. E é extremamente positivo que a população possa contar com esse serviço, fora daqueles órgãos centrais, para que ela não fique ali na fila por tempo indeterminado, é aquela agonia toda que a gente sabe que fica. 11 horas e 45 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, que a gente vai trazer agora para você um super recado do Valdir, do hipermeno. Valdir, está aí, Valdir? Me traz o recado. Estamos de volta, Márcia, para falar do hipermeno, que não é remédio, não está venda em farmácias e tem promoção. Mas antes, veja o que vai dizer a Dona Maria. Dona Maria, como eram as pernas? O que a senhora já não podia fazer mais? Antes era muito difícil, para eu andar, ó, está vendo? Eu tenho as troças também, mas faz a pessoa que eu não andava devagarzinho, doía muito, era uma coisa horrível mesmo. Agora não, agora eu me levanto, agora eu ando, vou para todo canto, compro minhas coisas tranquilo e calma, graças a Deus. Estou muito bem agora, depois do hipermeno. Compre o seu hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os dez primeiros que ligarem vão ter um desconto especial, levando dois frascos. Dois frascos por R$ 100,00, mas para os dez primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar, que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tire uma foto agora do número do hipermeno. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardaway. Olha, gente, eu estou aqui. Obrigada, viu? Eu fico preocupada quando o Valdir vai chamar testemunho, que da última vez era o quadradinho de oito, que a moça dançou até o final. Olha, estou dançando até o quadradinho de oito. Pessoal da técnica, a gente não conseguia nem andar, já está fazendo postura de yoga lá atrás. Tudo por conta de hipermeno. Olha, o Bruno da técnica, então, o Bruno continua com aquela barriguinha, mas ele faz cada sana que eu vou te contar, vou te dizer. Olha, gente, deixa eu dizer. Eu vou... Eu já fico com medo. Está namorando, gente? Ah, o namoro melhorou. Pelo amor de Deus, eu fico preocupada. Não fale, minha gente. Vamos avar para a mulher quando chegar. O que importa é que a gente chega cedinho aqui para poder montar esse balcão. Quando ele começou a tomar, o leite se acordou. Amorou, sabe? Ele vivia só com sono. Ele vivia com sono e quando ele começou a tomar, ele acordou agora. Valdir tem que vir aqui para a TV para fazer os depoimentos aqui. E a Jeane, só rir, coitada da Jeane. Vamos lá, Jeane. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, lançamento, água micelada. Sim, água micelada, a Ruby Rose. Exatamente. É, essa paleta aqui que eu estava olhando, eu estava paquerando essa paleta, olhando essa paleta, olha só essas cores dessa paleta aqui, gente. Da Playboy, essa daqui, viu? É, da Playboy, que é outra marca também, muito boa, acessível. Deixa eu abrir que eu acho que fica melhor, né, Carlinhos? É, bem... Olha só que cores lindas. Eu adoro um verde, né? De vez em quando eu chego com o Luan e falo, Luan, eu quero um verde hoje. E olha aqui o coral que eu também adoro aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. É, esse vermelhinho completo. Olha, deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica para você que é marido, você que é namorado. Você, Bruno, para com essa história de dar chocolate para a mulher no dia da Páscoa. Ainda mais eu que estou de dieta, estou numa depressão, não vou querer... Olha, amor, não quero chocolate, quero maquiagem, entendeu? Porque maquiagem não engorda, maquiagem deixa a gente mais bonita, né? Maquiagem é o que há. E olha, com um cheirinho de chocolate, essa paletinha aqui, é o ideal. Pronto, olha aqui. Olha, essa paleta aqui, que inclusive vem linda, própria para presente, olha aqui, ó. É, olha aí, cheirinho de chocolate. Olha só isso aqui para dar na bolsa. Da Playboy também, né? Da Playboy, é. E, gente, sabe qual a característica dessa paleta? Ela tem cheiro de chocolate. Todas as cores são baseadas nos tons de chocolate, né? Que são tons terrosos, a gente está vendo aqui, ó, né? E ela tem cheirinho de chocolate. Em vez de dar ovo de chocolate, dá uma paleta de sombra com cheiro de chocolate. Dá paleta de chocolate. Que não engorda e é ótimo, né? É, é o presente ideal para a Páscoa. Onde a pessoa pode... Ah, lembrando que no interior do estado você também pode adquirir as maquiagens da Três Elefantes para o interior do estado, né? Isso, nós fazemos envio para qualquer município do estado. E liga para que telefone? Para o 3633-3604 ou 981-108080. 981-108080 faz a sua encomenda que a Jane dá o jeito dela, se rebola, faz cambalhota, vira de cabeça para baixo, faz o que der. Mas manda o produto aí para o interior, porque as moças do interior também tem que andar igual a menina aqui da capital. Bonita, linda, charmosa, gata e com a maquiagem atualizada. E tudo isso você compra lá na Três Elefantes. Lembrando que nós temos o nosso kit também do Agora Premiado, hein? Então fica ligado você que está aí do outro lado, né? Fica ligado você que está aí do outro lado. Não, eu não fui na câmera errada porque eu ainda estava fazendo ali a passagem. Terminou ali para poder vir para cá e vir para cá. Olha, 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer destaque para você sobre a obra da Avenida de Jamal Batista daqui a pouquinho, depois do intervalo. O prazo ainda não tem para finalizar essa obra, ainda não tem uma data para finalizar a obra, mas parece que uma parte da via vai ser liberada no sábado, no fim de semana. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho